Viva a Madalena! Viva a Madalena! Gritava a multidão entusiasmada. Está corretamente representada por P ou Q em que P e Q sejam proposições. Pode parar. De novo. Exclamação. Exclamação não caracteriza proposição. Então eu nunca vou poder usar o meu conectivo aqui. Porque o conectivo só liga o quê? Proposições. Então o item 5 também estaria o quê? Errado. Por que está errado? Porque é uma declaração exclamativa. Show de bola?